Eu ouvi, antes de falar de Maria Bonita, de Dona Maria, a parte que ela é abatida também, né? Isso. Um soldado que foi alvejado, né? Ele foi alvejado... Quase que eu esqueço esse detalhe, é importantíssimo, né? Tá vendo que minha pesquisa aí deu certo, hein? Verdade, porque é tanto detalhe que a gente termina passando. E eu tava lembrando, tomara não esquecer de falar do soldado Adrião... Adrião... Adrião Pedro de Souza. Foi o único volante morto. Dizem que o pessoal falou que tinham... Falaram pra ele, não vai pra ele que tem alguém atirando. É, aí... Chegou a dizer, aí ele... Não, não dá pra saber disso. Não dá pra saber, mas como foi a circunstância que ele morreu? Não, ninguém sabe. Sabe que atribui-se ao cangaceiro elétrico? Elétrico, disse que ele tava entrecheirado... Após você tá sabendo, mas que é eu, viu? Não, disse... É porque eu vi aquele cabo, tem um vídeo no YouTube... Do cabo, do Panta. Do Panta, que tava lá... Verdade. Ele dizendo que o elétrico tava entrecheirado. Isso. E que ninguém conseguia ver de onde ele tava atirando. Muita pedra lá. Muita pedra. Aí, quando o soldado passou de vacilo... Diz que era um soldado muito novo. É novo, um garoto. 22 anos. 22 anos. Pá, já caiu de pronto, ele disse. Adrião. Aí, disse que... Não sei se você vai confirmar... Que o cara... Disse, rapaz, ele tá naquela pedra ali entrecheirada. Aí, deu um arranjado de metralhadora... Que chegou a pegar nas pernas do elétrico. Foi? É. Eu nunca vi essa informação. Aí, isso... Os cangaceiros... O volante... Você que ele ficou morto, né? É... O cabo... Panta. Contando. Que ele tava... Que quando chegaram lá... Ele tava se arrastando, agonizando lá. E de espanta, né? Que... É... O policial... Não sei se foi o tenente... Provavelmente foi o tenente que ficava com a metralhadora, né? Isso. Rapaz, eu vou... Não vou matar você, não. Aí... Começou um... Sim, esse diálogo. O diálogo. Vamos xingar o outro. Já ouvi falar... Já ouvi falar... Quer me matar? Não quer me matar o quê? Cabra safado. Cabra safado. Se você não me matar, eu vou lhe buscar... Debaixo da sua cama, na casa. Debaixo da sua cama, foi. Eu não acho difícil, não. E o tenente disse assim... Eu não vou... Não sei se foi o tenente, né? Ele disse... Não vou matar porque você é um cabra-homem, não sei o quê. É. Me mata, seu cabra, não sei o quê. Se ele me matar, eu lhe mate. Você já pensou, cabra? É... Cabra aliado. É... Presta a ser executado e fica uma conversa dessa. Vinha uma conversa dessa, né? E gritava... Eu não acho difícil, não. Porque realmente isso é típico da... E falou da mãe do tenente. Disse... Esculhambou. Esculhambou. Esculhambou a mãe do tenente. Era um cara que, pra ele tanto fazia morrer como matar, né? Esse povo era desse jeito. A morte era... E xingava. Xingava ele, ia safado, não sei o quê. Não tinha... Não tinha tempo ruim, não. Não tinha medo de morrer, não. O pessoal que não sabia o que era realmente, não sabia o que era medo. O pessoal não sabia. Foi a primeira vez que foi utilizado metralhadoras? Não, não. Já teve metralhadoras, teve em outras oportunidades. Tanto é que eles já vinham com esse transporte de metralhadora. De... Emprestava de uma volante pra outra. Isso acontecia, esse intercâmbio, sabe? De armas. Já vinha. Agora, assim, em combate eu não lembro, assim, se realmente ela foi usada. Mas que já vinha à disposição da polícia e já tinha um certo tempo. A questão de Maria Bonita, Dona Maria. Dona Maria. Cabo Panta disse que foi ele que... É. Que deu o tiro final, né? Deu o tiro final. Ela leva dois tiros, né? Diz que leva um na barriga e quando dá as costas que vai correr, o cara grita... Cabo Panta, a bandida vai correr, pega a bandida, ele pega e dá o tiro nas costas, né? Que ela cai e realmente o último disparo final. E outra coisa que se comenta muito nesse episódio de Angico é a questão de Luiz Pedro, né? Que ele teria conseguido furar o ser e quando ele vai saindo, Maria lembra ele. Luiz, você... A promessa que você fez, não é pior, não morrer com ele. Você vai cumprir e tal. E ele volta. E aí morre nessa volta. Não sei. Aí vai para a questão da interpretação de cada um, né? No meu ponto de vista, na minha interpretação, não era possível ninguém escutar absolutamente nada num pandemônio daquele. Quem sabe o que é um tiroteio, o barulho que faz e você imaginar 20, 30, 40 pessoas atirando e gritando ao mesmo tempo. Quase 100 pessoas atirando, né? Eu não digo 100 porque nem todos estavam atirando ao mesmo tempo. Nem todos, né? Mais 3 metralhadoras? É. Mas digamos que o fogo das metralhadoras já tenha cessado. Já tivesse cessado. 30. Vamos botar 30 pessoas atirando de fuzil e gritando. É muito barulho, meu amigo. É muito barulho. Num canto daquele que é um buraco, que é uma acústica fechada ali, que o som não se propaga muito. É muito barulho. Pra você escutar um discurso desse, eu acho pouco provável que ele tenha escutado. O que é que eu acho? Que ele voltou pra pegar os bornais de Lampião. Ele sabia o que tinha ali dentro, né? Ele sabia. E eu acho que ele voltou pra pegar esses bornais de Lampião. Posso estar errado. Ele tenha voltado pra cumprir essa promessa de morrer agarrado com o Lampião. Pode ter sido também. Mas, na minha opinião, ele voltou pra pegar os bornais. Quando ele viu a possibilidade de pegar, de resgatar e sabia o que é que tinha dentro, ele veio pra pegar. E aí é onde entra o próximo ponto aqui. Onde foi parar o dinheiro que tava Lampião e se era muito...